Galera, vou ligar o monitor aqui, vamos ver se ele vai ligar Tá bem sujo, então acho difícil de ligar Ele até acende a luz aqui, vermelha Não liga, a gente vai abrir pra ver se tem como consertar Bom, ok galera, eu abri o monitor Placa mãe Placa de sinal aqui Aqui tá a parte do LCD Ele tem um sinal aqui de molhado, vocês podem ver Vamos ver se isso não atrapalhou Bom, aqui galera, eu vou trocar os capacitores Os capacitores estão aqui 470, 25 O mesmo modelo aqui 470, 25 também A polaridade dele também, você tem que observar Negativo é essa parte Aqui ó, que tem o menos Então vamos começar a fazer a troca dele Pra tirar ele é bem simples, ferro de solda, estande Ferro de solda tem que tá Tem que tá bem quente, né Na hora de forçar aqui, você não pode Você não pode forçar com ele frio não Você pode fazer o seguinte, pra ajudar a ficar mais mole aqui pra sair legal Você pode jogar um pouco de estande assim ó, pra derreter ele Aí ele dá mais aderência à solda Fez a solda, forçou um pouquinho aqui Ele já sai ó Sem forçar, sem nada Pra encaixar ele, basta fazer o contrário Em vez de tirar Coloca o outro Do mesmo jeito Costou e já Fez a solda, for bom Eu uso esse aqui ó Tem uma estação de solda também Eu não vou usar ela agora Porque ela tá Impecisa Verificou a polaridade Aqui ó Essa placa aqui tá marcando Alguns tá marcando com a parte Escura Com a parte clara assim ó Mas tudo tem marcado a polaridade Menos Menos Colocou aqui Mesmo jeito ó Menos a parte que tá menos do capacitor Encaixou aqui Esses Esses componentes eletrônicos Qualquer loja que vende Componente eletrônico Você acha? É bem comum Cada capacitor desse aqui Varia muito o preço dele Desde 20 centavos até Até 80 centavos Cada um desses comuns Se for capacitor maior É mais caro né Aí Capacitor de fonte mesmo É um pouco mais caro Ficou bem Bem ajustado aqui Agora eu vou tirar esses outros aqui Do mesmo jeito Vou tirar um de cada um Puxando Já vou pro outro aqui Puxando É muito importante você fazer uma solda Bem feita aqui Sem sinal de solda Que é muita solda Que é mal colada Tem um estânio bom E um feto de solda bom O estânio Eu vou usar esse aqui Vou tirar mais um aqui Observando a polaridade dele aqui Novamente eu vou encaixando Quer dizer Observando a polaridade Negativa Onde está marcado E um Outro se quiser reforça aí você passa o stannin vamos colocar mais aqui o próximo aqui encaixou amoleceu a solda aqui o pino sai para fora agora o próximo aqui ó do mesmo jeito observa a polaridade negativo onde está marcado que é negativo novamente encostou aqui colocou a solda aqui o stannin depois você vem fazendo aqui as você vem reforçando ela tem muitas vezes a pessoa tira o capacitor com sugador tem sugador de solda mas eu faço assim aí vai da sua técnica e vai da sua verifica se ficou tudo ok solda tá ok aí é para ficar assim galera verifica se não tem mais capacitor com problema aparentemente é só isso problema da placa pode ver aqui transistor regulador atuador não tem o foto acoplador a copa foto acoplador isso esses resistores vai verificando aqui não tem sinal de queimado de ouro de ouro também tá ok então agora é montar e testar para ver seu sucesso aqui nosso reparo eu sei eu sei também tá ok não tem sinal nenhum os os mosfet aqui tá ok regulador é bom agora acho que vai dar certo vamos testar eu arrumando aqui gente passando de bar da minha perna e tem que toso vou ligar agora na energia e não vai dar certo aí galera vai ser alguma coisa ali nenhum cabo e desliga então vou ligar no computador para ver bom galera liguei aqui deu imagem agora eu vou montar ele vou limpar aqui ele tá com a tela bem suja tem sinal de tinta aqui bom galera montei aqui o monitor monitor dezenove colegadas né de uma limpada aqui na tela tá tudo montado e limpo bom vou ligar ali para testar funcionando beleza o brilho tá muito bom brilho realmente esses monitores é recomendar você sempre usar o brilho padrão a não ser que você tenha que utilizar ele alguma coisa assim algum fim porque quanto mais você usa o lcd o led quanto mais força mais potência ele recebe menos é o tempo de vida dele então galera sempre é recomendado usar no padrão mas isso aí varia né funcionando perfeito a resolução tá boa os pixels dele aí pode ver aqui perfeito muito bom então eu consegui consertar ele somente trocando os capacitores aqui ó isso aqui em média de dois reais de capacitores pistane pé de soda e um pouquinho de conhecimento então galera se gostou aí do vídeo aí dá um joinha se não gostou dá um dislike se não é inscrito no canal quiser se inscrever aí fica à vontade aí que sempre tem aulas aí distribuindo aí e compartilhando conhecimento valeu galera um abraço a todos até mais tchau